O MG Record começa com uma notícia triste. Durante a manhã de hoje, o corpo de um homem foi retirado das águas do Rio Doce. A polícia foi informada sobre a ocorrência por um morador que passava pelo bairro São Paulo. Os funcionários de uma empresa terceirizada de limpeza urbana de governador Valadares que encontraram o corpo durante uma limpeza às margens do rio e acionaram a polícia militar. O corpo estava preso a um cabo de aço, utilizado em uma balsa desativada que fazia a travessia entre os bairros Santa Terezinha e Ilha dos Araújos. É assim que a gente chegou no local, a gente foi até esse corpo através de barcos e a gente detectou que realmente tratava-se de um corpo, tratando-se de um homem, sexo masculino. Os bombeiros e a perícia fizeram o trabalho de retirada do corpo do Rio Doce. No momento não dá para identificar, se trata de um cadáver do sexo masculino, a princípio. Mas no momento a perícia vai ser feita, pode ser repassada mais uma hora as informações do pessoal. As causas da morte ainda estão sendo investigadas. A perícia da Polícia Civil não encontrou sinais de violência no corpo do homem que estava em estado avançado de putrefação. Também não foi encontrado documento, apenas uma quantia em dinheiro e alguns ingressos de uma festa agropecuária que acontece aqui em Governador Valadares. A princípio, a questão do corpo não teve como detectar a questão de violência, marcas de violência. Então, não se sabe ao certo como que aconteceu a questão dele ter caído no rio. Só também reafirmando, houve mais uma característica do corpo, que foi uma tatuagem na perna esquerda na altura do tornozelo. O que foi uma tatuagem na perna esquerda na perna esquerda na perna esquerda na perna esquerda?